Bem-vindo ao Serviço de Atendimento Cellphone. Se você deseja adquirir um de nossos aparelhos, digite 1. Se você já é nosso cliente, digite 2. Para programa de pontos, digite 1. Para recarga, digite 2. Para assistência técnica, digite 3. Para segunda via da fatura, digite... Boa noite, senhor. Eu sou o Carlos Henrique. Como posso ajudá-lo? Boa noite. Eu estou com um problema. Como é que eu desligo a câmera? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.